Olá família, meu nome é Ângelo Sardinha e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vim trazer uma excelente notícia para nós que somos PCDs. Para você que não é PCD, mas que tem um amigo, que tem um parente, que seja, passe esse vídeo para ele. Finalmente saiu o edital do concurso da Caixa Econômica Federal, que é exclusivo para PCDs. Há uns dois meses atrás, mais ou menos, eu gravei um vídeo dizendo que o presidente da Caixa Econômica Federal anunciou nas redes sociais que ele iria abrir concursos para a Caixa Econômica Federal, coisa que ninguém praticamente estava esperando mais. A gente achava que não ia ter mais concursos para bancos. Nesse anúncio, ele informou também que ia abrir um concurso exclusivo para PCDs. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, colocando o pronunciamento dele, e vou deixar esse vídeo nos cards e na descrição do nosso vídeo. Como eu falei agora há pouco, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e familiares, porque todo mundo tem um PCD na família ou conhece algum PCD. O número de PCD é gigante no Brasil. E com isso, todo mundo conhece um ou é parente de um. Então, divulga esse vídeo para ele. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem um botãozinho. É só clicar no botãozinho, gente. É tão fácil. Clicou ali, está inscrito. Com o sininho ativado, você receberá notificações informando dos nossos vídeos novos. Você será uma das primeiras pessoas a saber. Deixe seu like também. Além do seu like, deixe um comentário. Diz aí. Você tem algum parente ou familiar que é PCD? Faça para a gente. Além aqui do canal, claro, estamos também nas redes sociais. Nosso Facebook é Família Bem Vindo Sardinha. E estamos também no Instagram. No Instagram, a gente está sempre colocando novidades lá. Colocando prega de vídeos, fazendo reels. Fiz um reels muito maneiro aí. Vocês vão ver. Tirando os reels da patroa, né? Mal gata, fica difícil. Eu estava me esquecendo já. Você tem que marcar na sua agenda. Toda terça-feira e todo sábado, às 12 horas, nós temos estreia no canal. Então, vai no celular aí e já agenda. Já deixa agendado. Que aí você agendando, recebendo a notificação do sininho que você ativou lá, você já está por dentro das nossas novidades. Nosso conteúdo é bem diversificado. A gente não tem um nicho específico de assunto. A gente quer agradar tudo e a todos. Sem muito mais enrolação, vamos ao assunto. Saiu o tão esperado edital do concurso da Caixa Econômica Federal, exclusivo para PCDs. O edital saiu ontem, no período da manhã. A gente correu, gravou esse vídeo e estamos postando hoje aqui. Irei deixar na descrição do vídeo o link da Sesgran Rio, que é a banca, para vocês baixarem o edital e algumas informações necessárias. Como era previsto, esse concurso é exclusivo para PCDs. São mil vagas diretas e cem para cadastro de reservas. Dessas mil vagas, oitocentas são para o cargo de técnico bancário. São vagas para ensino médio. São oitocentas vagas divididas em blocos, espalhados em todo o território nacional. Cada bloco corresponde a um estado. E irei deixar aqui em algum lugar da tela, um print, facilitar para vocês e vocês não precisarem procurar dentro do edital. Mas aconselho que leiam o edital por completo. Acredito que vocês saibam, eu moro em Rio das Ostras, interior do estado do Rio de Janeiro. E a cidade mais próxima de Rio das Ostras é Macaé. Mas a prova não será ministrada nem em Macaé nem em Rio das Ostras. Somente em Campos, que é uma cidade um pouco mais distante que Macaé. Mas, cabe o sacrifício lógico e evidente. Como falei, essas oitocentas vagas estão divididas por estados. E cada estado tem um número de vagas específico para cada um. Além dessas oitocentas vagas, temos mais duzentas vagas, que é para o cargo técnico bancário. Só que da TI, tecnologia da informação. No caso, é uma função diferente. E essa função, as vagas são somente para Brasília e Distrito Federal. Se você é PCD e se enquadra na cota preto e pardo, você tem uma porcentagem maior de vantagem. O que a gente já pode afirmar é, é um concurso exclusivo, gente, exclusivo para PCD. Dentro do edital, que eu já li o edital, tem algumas informações ali, o que são as deficiências aceitas e não aceitas. A prova será aplicada no dia 31 de outubro. Gente, é muito pouco tempo para estudar. Quem não começou a estudar lá quando eu fiz o meu primeiro vídeo, tem muito pouco tempo para estudar. Não vou mentir, eu ainda não consegui começar. Mas, irei me dedicar a isso agora. A taxa de inscrição é a básica de sempre. Toda vez que eu faço algum concurso, assim, nem o valor, não tenho mudado, é de trinta reais. A prova vai ser dividida em sessenta questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada. Padrão, vocês ganham rir. Estas sessenta questões serão divididas em dois blocos de trinta. Bloco dos conhecimentos básicos e bloco dos conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos serão dez questões de português, dez questões de matemática financeira, se atentem aí. Não é matemática comum, pessoal. Matemática financeira. E dez questões de conhecimentos bancários. No segundo bloco de conhecimentos específicos, cinco questões de noções de probabilidade estatística, dez questões de conhecimento de informática, quinze questões de atendimento bancário. Essas informações servem para a maioria das vagas, que é a do técnico bancário. Não vou detalhar aqui a do técnico bancário TI, Tecnologia da Informação, porque eu vou deixar uma imagem aqui com essas informações para vocês verem melhor. Além da prova objetiva, teremos também que fazer uma redação, também eliminatória. a redação, um texto dissertivo e argumentativo, com 100 pontos no total. Vamos à parte boa do concurso. É a parte do pagamento, da remuneração do nosso salário, que nós iremos passar, se Deus quiser. Então, vamos falar um pouco sobre isso. A remuneração inicial para esse cargo técnico bancário é de três mil reais. Sendo que eu pesquisei na internet, em alguns sites, e consegui algumas informações muito úteis, dizendo que esse valor, com as bonificações, pode chegar a R$ 4.400, alguma coisa. Quase R$ 4.500, é um excelente salário para você começar um trabalho. Estava me esquecendo de dizer o período de inscrição. Gente, que cabeça oca. As inscrições começaram ontem, dia 10, 10 de setembro, e vai até o dia 27. E o resultado final da prova vai ser divulgado no site, no dia 10 de dezembro. No site, vocês ganhem o que, como eu disse, vou deixar na descrição do vídeo aqui. É isso aí, família. Como eu falei, não vim aqui para detalhar o edital, para passar muitas informações no edital, falar linha por linha. Não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo, sim, é passar informação para você, para você que é PCD, para você que nos segue no canal, que nos segue no Instagram, para você fazer a prova e se dedicar a isso. Outros vídeos de canais de concurseiro, provavelmente já estão online aí, com esse detalhamento muito mais específico, muito mais minucioso do que eu quero fazer. A minha intenção, como eu disse, não era essa. É passar informação. Claro, passar informação mais detalhada da onde eu acho possível. Mas aconselho a você a abrir o edital e ver o edital direitinho. Abrir o site da Silvio Rio para se informar como vai fazer para você comprovar sua deficiência. Eu já vi que tem um formulário lá. Não vou entrar nesse mérito agora, porque eu ainda não consegui informação sobre isso. Pessoal, é isso. Espero que seja útil para vocês. Como eu falei, vamos nos dedicar, vamos fazer esse concurso, vamos ter foco e vamos conseguir passar. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho